Oi gurias e gurias, tudo bom? O vídeo de hoje é pra mostrar texturas de batons, cores de batons que combinam com uma maquiagem neutra, um marronzinho básico, por exemplo. Essa make é um marrom básico, tá? Que eu fiz com Avon. Essa maquiagem toda é com produtos Avon. Se já tiver no ar, vou deixar linkado aqui pra vocês. Depois que eu terminei a make, eu coloquei esse batom marrom, eu fiquei pensando assim, ai, eu queria uma coisa mais brilhosa, eu queria uma coisa mais nude. Por que não fazer um vídeo mostrando que batons de texturas diferentes, de cores diferentes, como que eles ficam numa maquiagem neutra, uma maquiagem marronzinha? Vocês gostam? Querem ver? Então vamos lá que eu vou escolher os batons com vocês e vou testando e vocês me digam aqui nos comentários qual que vocês acham que vai sentar melhor com esse olho marronzinho. Esse vídeo é uma collab, é uma collab com a Michela do canal Michela Makeup e aí eu vou deixar aqui no bloco de informações onde encontra a Mi, vou deixar o Instagram dela passando aqui. Então estamos no VEDA, temos vídeos todos os dias, tá bom? Vamos lá? Esse batom que eu estou é o Pimenta, tá aqui. Ele é o Pimenta da Color Trend, ele é mate, eu achei que combinou, tá? Ele é um vermelho mais alaranjado, mais aberto. Estou tentando deixar esse meu lado de percepção de cores de fundo, assim, mais aguçado, mas eu não consigo, tá? Então digam se eu estou certa ou se eu estou errada. Parece que ele tem um tom laranjinha, tá? Não é do meu gosto, mas eu achei que ficou muito bonito com essa maquiagem, tá? Então esse aqui seria uma opção com essa maquiagem, tá? Ele é mate, então o que vocês acharam? Vocês acham que essa cor de batom com um fundo mais alaranjado, um vermelho mais alaranjado, mais aberto, combina com esse olho marronzinho? Ó. Agora, eu quero que vocês me digam, eu quero saber se vocês concordam ou não, tá? Com essas combinações para o olho mais, é, mais neutro. Eu vou colocar, então, ainda nesses tons de vermelho, um vermelho mais fechado. Agora eu mudei, estou com esse batom vermelho mais fechado. O que que vocês acharam? Eu achei lindo! Ai, é o tom de batom que eu gosto, com certeza eu usaria esse tom, olha que coisa mais linda! Esse aqui é o Cereja Incomparável, o Legend Pro. Ai, esse eu amei! O que vocês acharam? Esse combina, Tati! Bota aí nos comentários! Esse Cereja Incomparável, eu gostei muito com esse olhinho mais neutro. O que que vocês acharam? Me digam! Gostei! Ele é um vermelho mais fechado, né? Ele é um vermelho mais que eu gosto, assim, vermelho mais sanguinho. Vamos pro próximo? Agora, gurias, eu estou com um batom com muito brilho, ó, que coisa mais linda! Quem sabe que batom é esse? Um, dois, três, coloque nos comentários! Esse aqui é o batom rubi, tá? É a linha Ouro, que agora é ultra brilho, tá? Esse é o rubi. Ai, gostei! Olha, que lindo! Ele reflete um dourado! Amei esse aqui! Também usaria com esse rubim aqui, esse olho lindo! O que vocês acharam? Vão deixando nos comentários o que vocês estão achando das escolhas dos batons pra esse olho mais neutro. E agora, essa coisa linda que é um gloss. Esse gloss é o... quem sabe? Esse gloss aqui é o vermelho da Avon. Gente, que coisa mais linda! Como eu passei muito batom vermelho, a minha boca acabou ficando muito vermelha, tá? Parece que deu uma diferençazinha, tá? Mas esse é um gloss vermelho com essa... com esse olho mais neutro e ficou lindo também! Olha só! Que coisa mais linda! Amei também! Quem vocês acharam com gloss? Acha que fica legal esse olho mais neutro com gloss? Ó, claro, tu pode colocar a cor que tu quiser, mas como que eu tô na vibe do vermelho, eu coloquei ele vermelho. Gostaram? Eu amei! E pra acabar essa sessão de vermelhos, adivinha? Que coisa mais linda! Esse aqui é o... o... batons vinil! Amora vinil! Que coisa mais linda! Gente, Avon, volta com esses batons, por favor! Traz cores novas! Olha aqui! Amora vinil! Perfeito! E agora, então, em tom rosa! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça! É esse batom lindo! Qual que é esse? Qual que é esse? Vamos ver quem vai acertar que batom é esse! Esse aqui é o Agatha! É o batom ouro, né? Que agora está como ultra brilho. Eu gostei muito! Achei que combinou com o meu olho assim. O que vocês acharam? Agatha! Gostei bastante! Esse aqui, eu sei que vocês sabem que batom é esse, gurias! Esse aqui é o... Atenção! Rosa inesquecível! Olha que coisa mais linda que esse batom fica com esse olho neutro! Amei! Textura mais sequinha, mais opaco e esse rosa lindo! Olha aqui! Esse combinou, né, gurias? Não é só porque eu gosto de rosa, mas esse combinou! Esse aqui... Ah, vocês ouviram muito eu falar, nem vou fazer suspense! Você sabe que batom é esse? É um dos meus preferidos! Não tem mais na Avon, mas a gente podia fazer um volta com os batons vinil! Avon, por favor! Rosa vinil! Essa coisa linda, maravilhosa! É o meu preferido desse batom rosa! Ai, eu botei ele que podia deixar por último, né? Pra eu ficar com esse batom lindo no rosto, na boca! Hum, meu Deus! Que coisa mais linda! É esse, claro, que é rosa também, mas aí a textura é mais brilhante, né? Ele é mais esse vinil, assim, nos lábios! Então, dá pra vocês terem uma noção! Combina com o quê? Combina com bastante brilho? Tem que ser opaco? O que vocês acham? Pode ser um batom assim com brilho? Ou tem que ser um batom sequinho? Me digam que eu quero saber! Então, esse aqui é o rosa vinil da Avon! Então, mas eu não gosto de cor, tá? Acho que quando eu faço um olho basiquinho, eu gosto só de colocar um gloss, um cor de boca! Então, tá aqui pra ti, um cor de boca! Esse aqui também é do Natural Boca, da embalagem antiga! Então, se tu não gosta de colocar cor nos teus lábios, quando está com um olho bem basiquinho, quer colocar só um gloss, olha que coisa mais linda! Esse aqui é o Boca, da Natura! Então, eu também gosto! Gostei muito do olho, assim, só com um glossinho! Achei fantástico! Com certeza, eu usaria de olhos fechados! Se vocês gostarem desse vídeo, vocês têm que avaliar, deixar um comentário, deixar o meu joinha, que eu vou saber que vocês gostaram e eu posso trazer de novo, tá? Vocês me digam a cor da maquiagem que vocês querem que eu faça, que eu faço e venho testar o batom junto com vocês! Deixem ali! Tati, eu quero que tu faça uma maquiagem azul! Nem gosto de azul! E aí tu testa só batom vermelho na maquiagem azul! O que que tu acha? Eu acho que não vai combinar, mas se vocês quiserem, eu faço sim, com certeza! Tá, amor, gurias? Eu queria estar passando muito mais, mas eu tô aproveitando um horário que não tem muito barulho aqui na minha casa! Vocês sabem que eu estou reformando o banheiro, tem um problema no meu banheiro, tem uma bateçada e eu esperei eles irem almoçar pra eu fazer esse vídeo pra vocês! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostarem, não esqueçam do meu joinha, por favor! E até o próximo vídeo!